Aqui é cada qual com sua droga e crença Pensa onde o diferente morre Sem fazer o que gosta e se afoga na indiferença A religião virou um estado Vendo fiel como torcida organizada Ganhando igual o crime organizado Pai, me perdoe se eu não fui tão crente Por querer saber demais e saber que quanto mais nós sabe Menos nós sente é quente O questionamento espiritual me fez crer que geral Deu um pouco de Judas e Jesus em potencial Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Batalha dos estudantes é a mais brava da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Eu quero ver, eu quero ver Sangue Vocês vão ver, vocês vão ver Sangue Aê, caralho A gente tá na casa, é certo? Aê, essa é a cista ali Então vou te explicar Tá mais pra cista ali Eu sou o Lil Wayne Eu engulo só pra vomitar Cê não pegou por isso Hoje eu tô jogando Revitalizando Enquanto eu tô rimando Eu sigo insano Brincando Cê saca que eu sou sereno Te espanco Não sou profano Cê toma um ibuprofeno Morfina Cê é mina Rap é minha disciplina Isso que dissemina Mas cê não dita mina Meu rap não é ditadura Mas te assa Porque Eu tô fazendo muito mais Do que os reaça Um dia é do caçador E outro é da caça Outro dia é dos caras Que faz imita na praça Eu tenho um vulgo só São poucas palavras e letras Mas muito pra entender Você fala de cista ali Cista lá Sabe por que assista aqui Porque assista a ler E você não tá lendo Você não tá estudando Você só tá me vendo Mas tá aqui chapando Porque cê tá ligado E hoje aqui cê fete break Meu rap vai chegar lá Até na sua casa O DL Então cê tá ligado É distrito federal É muita ideia mano Pra um pouco pessoal Mas tá suave mano Que esse é o instrumental Porque eu sempre faço rap Que é surreal E mano E hoje aqui em Brasa Prazer Guarulhos mano Mas vê se honra a sua casa Vocês ouviram as rimas família Quem começou foi o Gomes Barulho pras rimas do Gomes Uou Uou Barulhos barulhos pra cista ali Uou Uou Balecido com cita Gomes Uou Uou Cista ali Uou Tá parecido demais mano Não sei quando eu cheguei Sua mão velho Car check Caraca Levanta a mão Levanta uma mão E segura pro Gomes Uma mão e segura A minha hora que ele contasse Abaixo família Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Dez Onze Doze Três, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro mãos, Gomes. Aê! Não contei a da minha amiga. Ingrid, vinte e cinco. Levanta uma mão e segura para as imãs da cista ali. Bate em casa, bate em casa. Uma mão e segura. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, Gomes por oito mãos. É isso! É isso! Volta! Coloca a mão para cima aí, rapaziada. Na humildade, essa batalha aqui é só da acompanhante de colar aqui, demorou? Vamos chegar na vibe. Uou, 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 uou. Deixa. Esse é o Gomes, esse é o Gomes, que é rimar boa, então toma. Sua zima já tá mais passada do que balinha de goma. Mas é suave, meu mano, que eu te provo que você é moleque. Já você, bala de goma, de estalista batendo o refeãozinho chiclete Ih, cê não tá entendendo, mano, cê sabe é suficiente Mano, você não é um combatente, chiclete grudando na sua mente Mano, cê sabe, meu mano, que nessa vitória é sua conduta Porque você tá ligado que assim, você cola, mas você não gruda Ih, tá ligado, meu mano, ó, e matem quieta a atitude Na verdade, eu sou virtual e mantenho minha virtude Na verdade, eu sou igual na man, eu tava doente, mas eu mergulhei na lama É que agora pode ir me chamar de Hulk, eu sou o Gomes, aqui não é goma Mas quando eu rimo, cê gama, cê não entende nada que eu faço Sabe que agora cê deturpa, não é filho de deputado Só que eu tenho asa de advoldar, cê tem culpa O refrãozinho é chiclete, só que hoje eu torço, cê eu torço Cê tá fudida, seu refrão é chiclete, mastiga, mastiga Depois de um tempo, perde o gosto Fica bem, dá, te retiro, eu te dou tiro É que o pai pira, cê não entende por mim, a letra tá em papiro Eu mando em púfara, ó, e quero que hoje cê caiba Não, entende nada que eu faço hoje E eu vim pôr dar suas asas, pô Que eu tô fazendo isso e deu pra entender que essa é a minha disciplina Eu sou na man e vim da lama Eu joguei pérola pros porcos pra ele entender o valor que tem minhas rimas Carro... Pelo amor de Deus, rapaziada Caralho Só quem conhece na man Lê, 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 segura aí Seus não lê a vida, cê se sentiu foda de mim Seus não lê a vida Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Cisthali Barulhos, barulhos pra quem gostou da rima do Gomes Uoooooooooooooo!